Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Mr. Mada. Hoje nós vamos aprender algo muito interessante. Vamos aprender hoje o caso genitivo em russo. É uma parte muito importante gramatical e a gente precisa saber os casos, né? Os casos que nós temos em russo, que são seis, né? Vamos começar a ver isso pouco a pouco e essa aula nós vamos ver uma introdução sobre o caso genitivo. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha aí, pessoal? Vamos dar uma olhadinha na tela? Vamos ver como a gente usa, né? Como é que se trabalha o caso genitivo em russo. Tá ok? Caso genitivo em russo, a gente chama assim, ó. Então nós vamos ver aqui como é que se faz a posse, né? Em russo, né? Assim como no alemão, são línguas que sempre que há uma função dentro da frase, a gente altera o sufixo, né? Então por isso que a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes aí. Vamos dar uma olhadinha então, pessoal. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. O caso genitivo, ele, no português, a gente chama esse CP aqui de coisa possuída, né? A coisa possuída. Nós temos aqui a preposição de posse e nós temos aqui o possuidor. Vamos fazer de conta que seja dessa maneira, né? Por exemplo, no português eu digo este é o carro, né? Que nós temos aqui a coisa possuída, o carro, preposição de posse, do, e o possuidor, do Ivan. Este é o carro do Ivan. É assim que nós fazemos no português, né? Bem, no russo ele se altera, ele é totalmente diferente, né? Quem tem uma visão do alemão vai entender um pouco mais facilmente, né? O alemão também tem essa mesma função, né? Onde a preposição de posse, ela não existe. Ela é feita como o sufixo de uma palavra, né? Veja como é que nós diríamos isso em russo. Este, eta, carro, machina. Eta, machina. Este é o carro. Agora, do Ivan. Se veja aqui, eu não tenho a preposição. Então, quem é o possuidor? O possuidor é o Ivan. Então, ao Ivan, eu coloco essa letrinha aqui atrás, esse A, que é o que carrega essa ideia de posse, ok? Então, no russo ficaria assim, ó. Eta, machina, Ivana. Isso significa este é, que não tem, já vimos, o verbo ser e estar já está aí no canal, né? Nós não temos. Este é o carro, aqui ó, do Ivan, ok? Eta, machina, Ivana. É assim que os russos fazem, né? O caso genitivo, essa indicação de posse. Vamos dar uma outra olhadinha aqui, pessoal. Vamos lá. Então, notem que aqui tem outra estrutura. No português, eu diria este livro do aluno. Você veja aqui, no russo, eu tenho livro do aluno. Como é que eu faço isso? Eu uso aqui essa preposição, aliás, essa preposição embutida, podemos dizer assim, né? Não é uma preposição. Não é uma partida de D melhor, é como se fosse uma preposição embutida na própria palavrinha. Ela vai com o sufixo, né? Então, veja que eu tenho aqui a palavrinha Ivana. Então, essa palavra terminou em consoante. Sempre que a gente tiver uma palavra que termina em consoante, eu vou fazer assim para o masculino. Se não tiver uma palavra no masculino que termina em consoante, eu vou usar esse A aqui, ó. Tá vendo bem, pessoal? Então, veja que aqui é a mesma coisa. Eu tenho um substantivo aqui, terminado em consoante, no masculino, é estudante. Então, eu vou colocar o A. Viu bem? Então, é técnica estudiante. Estudiente, é técnica estudiante. Este é o livro do aluno. Nós estamos vendo aqui que no masculino, quando tiver consoante, se terminar em consoante, a palavra for do masculino, então, essa ideia de posse é feita com o sufixo A. Notem que nós temos no russo, né? O gênero masculino, o gênero neutro e o gênero feminino. Então, a gente tem que saber as palavras que são do masculino, né? Então, vocês estão notando aqui, ó, esse primeiro caso nós já vimos, né? Isso aqui significa que é qualquer letra, vamos colocar assim dessa maneira, tem exceções, né, pessoal? Vamos colocar assim como genérico. Terminando em consoante, né, no masculino, eu vou colocar esse A aqui, ó. Você vê que é a mesma cor, né? Pra gente acompanhar com a cor. Agora, se terminar nessa letrinha aqui, a gente chama isso, né, não é uma letra, na verdade, né? A gente chama isso de som suave, né? Quando a gente termina com esse sinal que dá a visão da palavra de uma suavidade, no tom, essa terminação e essa terminação aqui, eles vão terminar com esse som aqui, ó, com essa letra, ó, e A. Vamos dar uma olhadinha, pessoal? Vamos lá, uma olhadinha. Então, nós vamos aqui, primeiro analisar que temos várias formas, ó. Se terminar nessa letra aqui, eu vou colocar essa transformação aqui nessa letra. Se terminar nessa letra, eu vou colocar nessa letra aqui, ó. Ok? Então, vocês vejam que nós temos aí, uma, duas, três, quatro, cinco terminações no masculino e que, de acordo com a terminação, eu vou colocar essas terminações aqui. Vamos dar uma olhadinha, então? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, a palavra é o titil. O titil significa professor. Então, nós temos aqui aquele som suave, ó. Esse aqui não se pronuncia, ele apenas faz um som mais suave, né? O titil. Então, nesse caso aqui, que é professor, já vimos aqui, né? Quando acontece isso, o que eu vou colocar? Ele vai se transformar nessa forma aqui, é o possessivo, ó. Então, vamos lá. Eta que vartira o titilha. Este é o apartamento do professor. Eta que vartira o titilha. Viu bem? Então, nós vamos ter que estudar isso, né, pessoal? Evidente que você vai ter que voltar esse vídeo aí, né? Vai ter que parar pra você estudar essas terminações aqui, tá ok? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos ver aqui, então, o que nós temos aqui, né? Já vimos, né? Quando tiver consoante, nós colocamos o A. Quando tiver esse som, que indica um som suave, ou esse som aqui, que a gente chama isso aqui, né? Isso aqui é um i-átono, usado geralmente fraco. Então, você vai ter essa transformação aqui, ó. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Geralmente, em ditongos, né? Nós temos aqui a palavrinha herói. Então, veja aqui. Se eu disser, esta é a casa do herói, como é que ficaria isso no russo? Esta é a casa do herói. Você veja aqui, olha aqui, ó. Temos aqui um i-átono, né? Aí, ele vai se transformar nesse som aqui. Estão vendo aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Quando tiver mais esse som, ele vai ter isso aqui. Quando tiver essa letra, ele vai ter essa letra aqui. Tá ok? Então, vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar. Então, eu tenho aqui também essa outra letra aqui, ó. Que é o A. O A, você vai notar depois nas outras aulas, ela é do feminino. Só que existe algumas exceções. Essas exceções aqui são fáceis, tá, pessoal? São poucas palavrinhas. Você veja, cada vez que vai entrando para a direita, essas terminações são mais raras no masculino. O mais comum é aqui, ó. Tá ok? Então, cada vez que chegar para a direita, fica mais raro, né? Então, aqui são mais raras as palavras aqui, mais raro. Esse A aqui, o gênero masculino, né? Geralmente, é relacionado com pessoas, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Papai. A palavra é papai. Papai, papai. Então, se eu disser, esse é o trabalho do papai, eu vou dizer, ETA, RABOTA, PAPI. ETA, RABOTA, PAPI. Se tiver nessa letra, vou colocar esse som, que nós não temos, né? No nosso português, né? Nós vamos ver, nós temos também aí, vamos ter um canal, né? Um som sobre, nós vamos ter uma aula sobre sons, né? Sobre as letras. Esse som aqui é E, ok? É um E. Então, quando nós tivermos essa letra aqui, nós vamos ter essa letra aqui, ó. Essa terminação aqui, tá ok? Então, nós temos aqui, ó. Este é o trabalho do papai. ETA, RABOTA, PAPI. ETA, RABOTA, PAPI. Ok? Este é o trabalho do papai. Terminou em A. É uma característica do feminino, com raras palavras que nós temos com A. Geralmente, significam, né? Para pessoas, né? Para os incentivos animados, referentes a pessoas. Então, vai ser fácil você saber que papai não pode ser do sexo feminino, né? Dá pra notar isso. Aí você vai fazer essa transformação aqui, ó. Então, nós temos aí as terminações do masculino. O principal é as consoantes, né? Que fica com A. Depois nós temos esse som aqui, né? Essa letra, esse sinal que faz com que a letra fique suave. Temos esse I átomo que vai ficar dessa forma, IA. Depois nós temos a letra A. São raras as palavras, né? Esse I vai ficar I. E depois nós temos essa outra letrinha, né? IA, que vai ficar I. Ok? Vamos fazer um exemplo disso. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Que significa tio. Esta é a filha do meu tio. Esta é a filha do meu tio. Então, eu tenho aqui Vai ficar I. Ok? Também é raro, também. Não é muito comum, né, pessoal? Mas como eu já falei que são as consoantes, tá ok? Então, eu tenho aqui Vamos fazer outra... Mais uma página aqui, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. Para indicar que tem mais uma exceção aqui, ó. Isso aqui é uma exceção, tá, pessoal? Você veja que a gente geralmente tem as terminações com letras, né? Mas aqui eu tenho um composto aqui, ó. K. Esse som em... Quando terminar a letra A, vocês estão vendo que é a letra A, né? É a mesma coisa que aqui. Deveria ficar assim, né? Porque a gente explicou até agora. Só que, porque tem esse K aqui na frente e esse som aqui é difícil de pronunciar com a letra K, então tem uma alteração, tá ok? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ki. Então, terminou em A. Mas aqui, porque tem um K, ele fica nessa visão de K. E aí, ele se transforma em Ki. Também é raríssimo isso, tá, pessoal? Por isso que é exceção. Então, por exemplo, aqui, ó. Você sabe que a terminação em A para o masculino é referente a pessoas do sexo masculino. Então, eu tenho aqui, ó. Vovô. Ok? Dieduska. Dieduska. Este é o restaurante do meu avô. Então, eu tenho aqui, ó. Etaristaran. Maevô. Dieduski. Etaristaran. Maevô. Dieduski. Este é o restaurante do meu avô. Viram bem, pessoal? Não vejam aqui, ó. Por que ficou assim? Deveria ficar com essa letra. Não vamos esquecer, né? Mas não vai ficar porque tem um K. Então, a terminação K vai ficar Ki. Por quê? Porque é difícil pronunciar com a letra K. Esse som aqui, né? Esse ã. Então, eu tenho aqui, né? Etaristaran. Maevô. Dieduski. Então, não se esqueçam de rever isso aí. A gente se vê. Пока. Пока. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí